Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma eixé velha para vocês que eu tenho buscado pesquisar sobre ela no YouTube e eu não tenho encontrado muita coisa sobre ela. Tem alguns vídeos sim falando, mas ela não é tão conhecida assim. Eu vejo ela não é tão divulgada e ela é muito bonita, a eixé velha coccínia. Eu tenho somente esse pé adulto já, que está nessa bacia aqui, que eu já fiz vários vídeos com essa bacia e com outros temas, mas hoje especificamente eu quero mostrar essa linda eixé velha e falar sobre ela. Olha as folhas como é grossa. A folha dela tem ela tem uma textura assim, parecendo um veludo. Ela é um pouco áspera, mas é veludado. Muito bonita, folha bem grossa e pensa numa eixé velha resistente. Ela é muito resistente, ela não é muito assim, perseguida por pragas. Ela é... eu não vejo ela tendo problema. Já tive várias delas antes. Eu tive uma que eu comprei a muda e a moça que me vendeu tirou a mudinha de uma haste floral. Ela cortou assim, ó, como se fosse essa. Ela cortou, me vendeu a... essa... essa haste floral, só que ela pensou que era uma muda, né, normal. Eu trouxe pra casa e plantei. Aí, dentro de pouco tempo, ela cresceu só desse jeito, ó, parecendo que tava estiolada. Eu achei até que era estiolamento. Não era. Ela era uma haste floral e ela abriu flores lindas no momento que ela abriu. A moça que tinha me vendido, a dela nunca tinha soltado flores. E, justamente, quando ela me vendeu, ela vendeu a arte floral da dela. Ela foi até engraçada, porque ela falou assim que ela nunca tinha visto a flor dela. É uma flor, é... um tom de laranja com as botas puxadas por vermelho. Muito bonita e dura muitos dias. Ela fica muitos dias. É... a durabilidade da haste floral dela é muito longa. Aí, eu falei com ela. Ela falou assim que ficou com pena, porque a cortou sem saber, né, pensando que era uma muda, porque ela vende plantas assim, ela tira na casa dela e vende. E ela ficou sem conhecer a flor da dela, né. Então, no caso, essa aqui, eu comprei uma muda, já foi diferente, né, uma muda com a roseta bem feita, uma roseta redondinha, bem compacta. Eu comprei ela tem seis meses que ela tá aqui nessa bacia. Quando eu plantei ela, ela tava bem pequena ainda, ela tava mais ou menos pouco maior do que essa daqui. E, com seis meses, ela já tá ao tamanho da minha mão. Olha o tamanho dela, perto da minha mão. Bem grandona. Ela já soltou essas hastes. Isso aqui eu acredito que não seja haste floral, não, porque não tem sinal de flor. Ela... a característica dela é essa mesmo. Ela é arbustiva. Ela dá vários galhos, assim. Dentro desses galhos, já tem outros galhos soltando. Olha, mais galhinhos. Também não sei se vão ser haste floral, ou se vai continuar sendo galhos, né, dela. Ela tá levemente inclinada aqui na bacia. Ela tá inclinada. Ela tem várias mudinhas. Ela tem mudinhas aqui no caule dela. E ela dá muda, justamente. Pode plantar tanto o galhinho dela, né, uma haste menor, assim, a gente corta e planta. Como a gente pode fazer por folha. Por folha, ela cresce muito rápido também. Por folha, ela é uma forma muito fácil de fazer mudinha. Ali por baixo, eu tinha uma folhinha aqui. É... deixa eu ver se eu encontro ela. Vou ver se tá do lado de cá. Ela tinha uma folhinha brotando aqui, tem. Dá pra vocês verem lá, olha. Tá vendo? Uma folha pequena, que já tá com... Tá difícil de focar. Ali, ó. Pera aí. Lá por baixo. Olha, de longe dá pra vocês verem, olha. Aquela folhinha ali, ó. Pequena, mas já tá com mudinha. E eu pretendo fazer várias mudinhas dela e fazer vários vasos dela. Porque essa é muito bonita. E ela não é tão comum, assim. Eu vejo que ela não é tão comum. Pode até ser, eu não sei por qual motivo. As pessoas não andam fazendo vídeo sobre essa eixé velha. Ela é de origem do México. Ela é muito bonita. Olha só as folhas. O detalhe da folha. A floração dela dura bastante. Ela pode chegar até 60 centímetros de altura. As bordas dela, se ela tomar bastante sol, ela fica com as bordas vermelhas. As bordas das folhas dela ficam bem avermelhadas no sol. Se ela ficar no sol, ela muda a tonalidade dela. Fica mais compacta. É uma eixé velha muito bonita. A as floral dela é muito bonita. Vermelho com amarelo. Uma combinação muito bonita. E dura muito. Então, é uma coisa que dá pra aproveitar ela bastante. Curtir bastante a flor dela, né? Então, se vocês já conheciam ela, tem dela também, comentem aí. Se vocês também têm facilidade no cultivo dessa eixé velha. Comentem no meu vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no meu vídeo, se inscrevam. E vamos compartilhar nossas plantinhas, né? Que eu gosto de estar compartilhando com vocês. E que vocês também comentem pra eu saber se vocês estão gostando. O que vocês querem que eu grave. Se tem alguma sugestão de vídeo também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!